Então, Fidelis, ó, já tá tudo pronto aqui, vamos fazer essa base e a Alequina e o Coringa, vão ver só, eles não vão conseguir derrotar a gente com esse apocalipse. De jeito nenhum, quero ver derrotar. Vai ser muito top, mas antes da gente começar, galera, deixa o like e se inscreve no canal pra ajudar a gente a fazer uma base contra a Alequina e o Coringa, na verdade contra o apocalipse de Alequina e o Coringa, vai vir um monte aqui e nós vamos derrotar, né, Fidelis? Com certeza, Júlia. Então, vamos que vamos, que aqui tem várias coisas pra gente construir, então vamos que vamos, que vai ficar bem protegida essa base. Com certeza, com certeza. Você viu que tem blocos das cores deles? Eu vi. Então, é isso que a gente vai ter que usar pra construir. Tá, beleza. Tá, eu vou começar fazendo uma, uma, alguma coisa, a gente tem que entrar numa coisa, senão vai ficar uma bagunça de bloco. É, é, pode ser. O que que a gente vai fazer? Eu vou fazer, então, uma camada. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Pronto. Dois, seis, quatro, cinco, seis, sete. Ó, o quadrado é de sete por sete, assim. E aí a gente faz um de cada cor. Vai, vou fazer de vermelho aqui. Aí você faz o próximo de roxo ou de verde aí. Tá bom, tá bom. Deixa eu passar pra cá. Beleza. Vamos combinar as cores, senão vai ficar uma bagunça, hein? É, senão vai ficar um, não vai ficar uma base tão legal, não. É, então. Ih, não temos, não temos picareta. Sempre esqueço da picareta. Não vou colocar errado aí, Fidelis. Tá, agora eu vou colocar o roxo. Tá, põe roxo e verde. É, roxo, depois eu coloco o verde e já, beleza. Já dá pra você colocar o azul de novo? É, azul de novo. Aí vamos fazer, é, oito cores, então. Aí, ó. Tá. Boa, perfeito. Vamos lá, galera. Opa. Opa. Alguém vai ter que quebrar o bloco com a mão ali. Eu vou quebrar. Ou então fazer uma picareta. Uh. Eu vou quebrar aqui, você vai colocando. Beleza, azul. E agora, vermelho. Beleza, aí já pode botar o roxo e verde. Demorou. Ai, não, caiu, meu Deus do céu. Cuidado, hein? E o pior, eu ia colocar o bloco de mina pensando que era pedra. Isso, sobe com o bloco de pedra, depois desce. Nossa. Aí, ó. Não, mas vamos pegar a madeira ali, a gente quebra com picareta. É só fazer uma picaretinha de madeira rapidinho. É, depois a gente faz aqui rapidinho. Agora, bota a verde. E acabou. E, beleza. Aí, a gente faz o último andar. Fechou, fechou. Aí, ó. Olha, a minha ali podia ajudar a gente ali, ó. É, ó lá. Ah! Caiu. Caiu. Vamos ter que quebrar mais bloco. Boa. Boa. Beleza. Vou fazer aqui agora pra... Uma outra camada pra gente fechar o teto. Tá, eu vou pegar a madeira, então, pra gente... Isso, vai pegando pra fazer uma picaretinha. Ó, já tem pedra, bastante pedra aqui, que a gente tá numa montanha. Verdade. Então, dá pra gente fazer várias coisas. Ó, aqui. Já tô coletando madeiras aqui, que tá bom. Fazer aqui rapidinho, ó. Duas picaretinhas de pés, aí já dá. E aí, a gente tem que começar a proteger, né? Verdade. Que se não, ó, se escurecer, você sabe, já era. É, então, pois é. Vamos proteger tudo antes de ficar de noite. Eu tô toda desastrada aqui com os blocos, colocando no lugar errado. Mas beleza. Boa. Deixa eu colocar aqui. Agora sim, galera. Já vou botar aqui. Assim, assim, assim. E vamos fazer tipo um castelinho aqui, em cima, pra gente se proteger. Boa. Aí, boa. Agora aqui. E beleza. Predeguio. Beleza. Terminou? Ó, aqui em cima, já tá bom, ó. Deixa eu só quebrar um buraco pra descer. E, ah, tem que pegar mais madeira pra gente fazer escada. Fazer escada? Ah, é mesmo. Só fiz picareta aqui, ó. Ah, quebra aqui a parede. Tá. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Onde eu tô quebrando. Ai. Onde você tava? Como é que eu entro aqui? Ah, tá. Tô vendo. Me presta bloco verde e roxo aí, por favor. Beleza. Bloco verde e roxo aí, ó. Pra você. Aí, ó. Já vamos quebrar isso aqui. Você tem outra picareta? Tem. Eu tenho. Fiz uma aqui pra você e uma pra mim. Beleza. Aí, vou pegar. Vai trocando o chão. Já vai quebrando, na verdade, né? Eu já chego com o resto dos blocos. Fechou, fechou. Tirando as terrinhas aqui já. Beleza. Já vai fortificar, já? É, eu vou pegar mais... Na verdade, eu vou pegar mais madeira aqui. Eu vou pegar madeira pra gente fazer a escada. Boa, boa, boa. Pra dar pra subir. Eu nem fiz o machadinho. E fazer porta também, né? Falta porta. Ai, é mesmo. Ai, quase que eu esqueço da porta, galera. Deixa eu ver se tem madeira pra isso. Não, não tem. Tô quase. Quando eu fui ver, só tinha um bloquinho de madeira. Ai, ai. Não, mas eu vou pegar tudo aqui. Não se preocupa. Beleza. Boa. Já peguei. Tô indo. Tá toda colorida, toda doida a nossa base. Mas tá boa. É, vamos lá, vamos lá. Aí, aqui, ó. Vamos colocar o chão roxo, que é o que tem mais bloco aqui. Aí. Eu já vou colocando uns espetos lá fora, já. Tá, beleza. Isso, vai colocando espinhos. Ah, outra coisa. Não põe os espinhos separados. Põe reto. Porque eles... Escapa, né? Eles desviam. Boa, vou fazer assim. Deixa eu fazer a escada aqui. Fazer uma porta pra nossa casa. Pra nossa base, né? Não esquece das minas, hein? Vixe, é mesmo. Aí, aqui, faço... Acabou meus espinhos, que eu usei bastante. Eu tenho mais aqui. Tá. Calma aí, vem cá, que eu te dou. Tô aqui. Calma aí. Tô quase. Tô fazendo as escadas. Pega aqui. Espinhos. Boa. Ah, gente, já podemos colocar câmeras também. Já mesmo. Beleza, vou fazer mais escada aqui. Fiz um caminho bem doido de espinho aqui, ó. Aí. Boa. E eu fiz as escadas pra gente subir. Aí, deixa eu colocar assim. E beleza, galera. Olha só, vamos dar uma olhada aqui em cima. de assim, vou colocar aqui de verde e roxo. Só pra ficar colorido, todo doido mesmo. Verde. Ai. Verde. Não. Ai, coloquei errado. Tô fazendo uma ordem toda doida aqui, que até eu me confundi. Pô, agora sim, hein? Aí, parece o castelo. Vou colocar as minas aqui agora. Tá, eu vou colocar as câmeras. Tá, boa. Aqui, assim. E assim. Tomara que nem um porquinho pise. Tá, vou colocar a câmera aqui, ó, galera. Em cima. Nossa, tem bastante espinho aí, hein? Tem bastante mesmo, hein? Duas câmeras já é o suficiente aqui. Em cima já dá pra ver em todos os ângulos. Deixa eu botar. Ativar o monitor. Agora. Beleza. Bom, eu acho que agora tá de bom, hein? Eu acho que a gente já tá bem protegido, hein? Falar a verdade. É, ó. Tem que você colocou aqueles blocos doidos. Os blocos falsos. Coloca? Ah, coloca. Vou colocar aqui perto das minas, então quando explodir uma vai explodir tudo. É, beleza. Beleza. Fechou. Ai, ai, ai. Tá difícil. Nossa. Cuidado. É. Fiquei até preso. Eu também. Fiquei até o chão. Nossa. Beleza. E aí? Tudo certo? Fiquei meio bugado. Vou ter que dar um TP. Deixa eu testar a câmera. Ah, tá. Daí. Deixa eu testar a câmera. Câmera 1. Boa. Câmera 2, galera. Boa. Câmera alta. Dá pra ver tudo. Ó, só girar assim. Dá pra ver tudo. Show. É, vi até o esposo. Ah, é as lhamas ali, ó. Vi até as lhamas pisando onde não deve. Tá, vem cá. Cadê você? Vamos esperar aqui dentro. Ai, opa. Foi mal. Beleza. Vamos esperar porque daqui a pouco já vai ficar de noite. Você pegou o escudo? Bota o escudo já. Peguei. Isso. Já peguei a espada e também o arco e flecha, hein? Então, Fidelis, vamos dar uma olhada nas câmeras que eu acho que já passou bastante tempo e eu escutei uma explosão lá fora, hein? Meu Deus. Você achou alguma coisa? Não. Eu achei muita coisa. Tipo, muita. Muita coisa? Tipo, muita. Nossa, que que é isso, Júlia? Pois é. Meu Deus. Pois é. Eles já estão vindo se explodir aqui, ó. Ai, meu Deus. Boa, vai. Vamos lá, vamos lá. Uma explosão braba ali, ó. Olha, eles estão presos nas armadilhas. Boa. Vamos lá, vamos lá. Tem vários explodindo. Vai, 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 vai. A gente consegue. Cuidado que além disso tem monstro, hein? Nossa, além disso, ainda fora os mobs. Caraca. Fora os mobs que tem. Vai. Vai, galera. Prende isso. Olha, ficou bom as armadilhas, hein? Eles estão ficando presos. Ficou mesmo, ó. Tá aparecendo pipoca. Aê, ó. Já tô vendo alguns... É, tá aparecendo mesmo. Caraca, olha isso. Estão eliminados aqui, ali, ó. Tem mais. Nossa, tem muitos aqui na frente. O Batman não ia querer ver uma coisa dessa. Fora os outros mobs, né? Eu vou chamar a atenção daqueles outros pra eles virem até a armadilha. Vem, vem, venham. Venham pra cá. Você, senhor Coringa. O Coringa... Toma. O Coringa não tá vindo pra cá, não. Tem lá... Tem uns lá no fundo. Matei os daqui. Matei os daqui. Boa. Vamos descer. Tem mais aqui. Acho que agora tá um pouco mais de boa, hein? Vamos. Agora acho que tá bom pra gente enfrentar eles corpo a corpo. Ó, vamos ver se eles vêm até aqui na armadilha. Toma. Toma. Toma, seu Coringa. Toma, seu Coringa. Ó. Toma. É só não deixar eles passarem. As armadilhas ficaram muito boas. Boa. Aí. Aí. Toma essa. Ficaram mesmo. Olha. Tô só ouvindo a pipoquinha estourando. Vamos ver se os outros vêm. Ó, os outros tão vindo pra armadilha. Os que faltaram. Vem, 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 vem. Fecha aqui. Fecha aqui, Fidelis. Bora, 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 bora. Aí, boa. Tá, vamos de lá de cima agora. Bora, bora. Tocar as flechas. Aê. Boa. Foi, foi, foi. Foi bastante, hein. Vamos dar um jeito em você. Agora vocês. Tinha lá no fundo, eu tenho que acertar ele. Tá. Acertei. Vou derrotar uns aqui. Nossa, aquele lá no fundo tá difícil. Aê. Faleceu. Já era aquele lá. Acabou. Tem mais algum? Deixa eu ver aqui. Nossa. Aqui não. Fomos muito bem. É, acabou. Então, galera, conseguimos derrotar o apocalipse de Arlequina e Coringa. Deu super certo a nossa base. Então já deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Se inscreve no canal do Fidelis também. Dá tchau. Aí, Fidelis. Tchau, pessoal. Valeu, falou e tchau. Tchau.